Eles vão pegar agora uma urna, eles mesmos vão fazer isso, eles vão configurar o código fonte para dar o resultado que eles querem, a equipe de TI, e eu vou apresentar isso, tipo assim, eles apresentam e ninguém conhece, eu vou apresentar, eu vou apresentar, eu vou apresentar, eu vou apresentar, isso daqui é fundável, porque eu alterei aqui, e depois eu vou falar, a única solução é o TC autorizando essa fiscalização, porque eles pediram hoje e ele não autorizou.